Hoje é terça-feira, 4 de abril e nós estamos aqui no centro de Cachoeira do Sul, na Praça José Bonifácio, porque hoje é dia da Feira da Agricultura Familiar, organizada pela Universidade do Rio Grande do Sul, a UERGS. E, dentre as novidades, está a Feira Temática. E, claro, a Feira Temática desta semana é em alusão à Páscoa do final de semana. São vários produtores familiares e também agroindústrias aqui de Cachoeira do Sul, oferecendo uma verdadeira variedade de produtos que ficam aqui expostos até às 5 horas da tarde. São cinco bancas que oferecem flores, verduras e frutas, pães, bolachas, bolo e mel, além de compotas e congelados prontos para serem consumidos. E, como falei anteriormente, a Feira Dessa Semana é temática de Páscoa. E, claro, que tem aquele chocolate tradicional, além da boa barba de pau, ideal para preparar aquele ninho de Páscoa. Está R$ 13,00 o saquinho, no fim já, para quem precisar fazer um ninhozinho, fazer uma decoração. E é uma coisa difícil de conseguir porque só consegue na beira do rio. A gente tem os preparados já picadinho, que facilita mais a vida do pessoal. Qual o produto que mais sai, geralmente? A couve picada, o pepino, é o que o pessoal está procurando nessa época, né? Que quase não tem muito pepino, está saindo bastante. A senhora vem seguido aqui na Feira da Agricultura Familiar, comprar? Venho sempre. Qual o produto que a senhora mais gosta? Quiabo, verdura. Sempre, quando tem a feira, sempre está presente? Aham, banana, tudo que é fruta. E é só fruta, legumes ou a senhora pega um biscoito, um pãozinho? Pego biscoito, pego compota. É muito boa essa feirinha. É 10. Nós estamos começando com as mudas de suculentos, que estão aí na frente, que a gente está começando a trazer agora. E hoje a gente traz as casquinhas, que são tradicionais, antigas, a Páscoa e os bombons. E aqui a gente tem o que a gente sempre traz também, né? Que são os doces, os panificados, as chimias, geleias, as rapaduras ali, algumas coisas integrais também, né? É isso que a gente sempre traz. E alguma coisa de verdura que a gente tem, que a gente planta lá fora. Só que esse ano foi bem difícil a seca, né? Então a gente está com uma produção bem reduzida. Estou vendo que tem geleia, tem preparados, tem congelados aqui. Qual é a especialidade aqui do senhor na agricultura familiar? A gente tem uma agroindústria, né? E a gente processa uma variedade de produtos. Tem mais de 20 produtos diferentes. A gente tem as compotas de figo, laranja azeda, abóbora em caldo. Tem uma chimia de pote grande. Tem uma geleia de abacaxi com pimenta, né? Que é pioneira na feira. Abóbora com coco, goiaba, figo. E tem uma linha dos congelados, que a gente tem batata doce congelada, seleta de legumes. A cenoura individual, a seleta que eu digo é o kit, assim, de kit de sopa, né? Ponto para sopa. Temos o aipim ralado, também a gente tem. O aipim, tanto o branco como o amarelo, a gente tem as duas qualidades. Temos milho verde, assim, para cotadinho, cozido, já prontinho, só usar. Temos tomate picado e congelado para usar também, né? Então a gente tem batata doce, temos a vagem também. E qual o produto que mais sai, que o pessoal já vem e procura? É, o milho verde e o aipim é pioneira. Para 2023, a UERGS está programando uma feira temática todo mês. Além dos produtos tradicionais, os expositores vão ter a liberdade de oferecer algum diferencial, utilizando o tema de cada mês. e a gente tem que ter a liberdade de oferecer algum diferencial, Então, o aluno está programando uma feira temática todo mês. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.